Era uma vez um macaquinho que se chama José. E o José tinha um amigo. Me amava? Eu rio. Eu chamo-o Tó-Tó-Tó. O José. O José. E o Tó-Tó. Onde é que vivem? Onde é que vivem? Amigo, queres ir para a praia? Sim. Vamos para a própria casa. Sim, queres dormir na minha casa? Sim, adorava dormir na tua casa. Cala-te. Já estão a dormir? Sim. 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 Vamos para a minha casa. Vamos para a minha casa. Ora bem, e agora? Quem são as meninas que estão a segurar os fantoches? Vamos aparecer as meninas. As meninas? Então, como te chamas? Mariana. E quem é o teu personagem? O hipopótamo. E a outra menina? Eu tenho-me a minha casa. Eu tenho-me a minha casa. Eu tenho-me a zebra. Caçador. Caçador. E o caçador disse assim. Posso me emprestar o teu cão para ir à caça? Eu tenho-me a minha casa. Eu tenho-me a minha casa. E o senhor Tiago respondeu. A minha casa. Eu tenho-me a minha casa. O seu serreiro. O seu lindas está de pijama. E bicho-se não faz mal. O camo, o osgo feio.